E aí, Duda! Duda! O que foi, Julinha? Eu tô ocupado, eu tô jogando! Duda, a gente tá atrasada pra ir na festa da nossa amiga! Não, Julinha, eu não vou hoje, não, porque eu vou finalizar esse jogo aqui ainda! Ô, Duda, é sério que você tá jogando esse jogo? É, eu tô jogando Pop Playtime, o que que tem? Ai, Duda, Pop Playtime tem uma história muito macabra! Você nunca viu a lenda do Catnap? Lenda do Catnap? Catnap é aquele personagem aqui do jogo? É, dizem que quando a pessoa tá muito viciada e chega na parte dele, ele aparece na vida real! Ai, meu Deus do céu, quanta palhaçada! Julinha, isso não passa de um jogo e eu não vou sair daqui enquanto eu não finalizar! Duda, eu tô te falando, aconteceu com o Carlinho lá da escola, não lembra não? Tá, fala pra Clarinha que eu não quero ir na festa dela hoje não, tá? Depois a gente se encontra, eu vou continuar meu jogo que eu quero zerar hoje! Tá bom, depois eu vou falar que ninguém te convida pra festa! Tchau, vai lá! Chatice, gente, como é que ele entrou aqui em casa? Ah, onde é que eu parei? Ai, finalmente, depois de muitas horas eu finalizei o Pop Playtime 3! Agora, eu acho que eu mereço um cochilo! E a Julinha falou que ia acontecer, que o Catnap ia aparecer! Ai, ai! Ai, hoje tá tão friozinho! Eu mereço um descanso! Eu acho que eu sou a melhor gamer desse país! Não, 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 não! Para de me seguir! Não me segue! Me deixa! Eu vou te marcar! Eu vou te marcar! Eu vou te marcar! Eu vou te marcar! Sai daqui! Sai daqui! Não, não, não! Não me segue! Eu vou te marcar! Ai, caramba! Graças a Deus! Não passou de um sonho! Nossa! Eu sonhei com o Catnap! Isso foi o copado da Julinha que ficou falando que ele ia aparecer na vida real! Essa garota! Ai, acho que eu até vou beber um copo d'água! Ai, cruz credo! Aquele sonho parecia tão real! Eu, hein? Deus me livre! Ai, caramba! É o Catnap! Socorro! Duda, Duda, eu preciso da sua ajuda! Quem é esse menino? Será que você pode olhar meu sobrinho, por favor, só um pouquinho? Eu cuidar de criança? Não, Rafaela, tá doida? Eu não sei cuidar de criança, não! Duda, por favor, ele não dá trabalho, não! Ele é quietinho! Ah, Duda, você é quietinho! Ah, não! Eu acho que não é uma boa ideia, não, Rafaela! Leva ele com você! Eu juro, ele é quieto! Mas eu não sei cuidar de criança, não vou sair de perto Qualquer coisa me liga que eu venho na mesma hora Ele não me obedece, não E ainda come muito, não tenho mais comida, não Ele mexe em tudo, bagulho, sou meu quarto Esse garoto é muito levado Meu cabelo tá pro alto, já não sei mais o que faço Esse garoto é muito levado Rafaela, pelo amor de Deus, cadê você que não chega logo? Esse garoto tá atacando terror aqui em casa Oi, Duda, o que foi? Tô na rua Rafaela, eu não sei se vai dar tempo de você chegar, não Olha o que ele tá falando agora Eu quero frango, eu quero frango, eu quero frango Ah, tá, é que ele gosta de frango mesmo Viu só? Eu preciso de ajuda urgente Oi, Miguelzinho, finalmente o que você quer falar comigo de tão importante? Então, Duda, primeiro toma esse ursinho aqui pra você Ai, que lindo esse ursinho, eu amei Mas por que você tá me dando ele de presente? Na verdade, Duda, eu te dei ele pra toda vez que você sentir minha falta Você dá um abraço bem apertado nele Mas porque eu sentiria sua falta, a gente pode se ver todo dia Então, Duda, isso não vai ser mais possível Tô me mudando de cidade, a gente não vai poder mais se ver Eu juro que eu não tô me sentindo bem Com tudo isso que agora cê me contou Eu tô tentando muito ficar bem também Só vim me despedir, nosso tempo acabou Alguém me fala que é mentira Tô me sentindo arrasada E agora como fica, gente? Vou ficar tão abandonada Cada segundo dessa minha vida Eu lembro de você A saudade mata o coração aberto Eu queria te ver Eu já estou com saudade Ele foi pra outra cidade Como será que ele tá? Nem consigo imaginar No fundo do poço Eu tô longe do meu amor Tá doendo De amor eu tô sofrendo Eu já quero te ver Pirulito mágico Compre e vire um herói Compre e vire um herói Ei, é isso mesmo que eu tô ouvindo? Você falou que tá vendendo pirulito que transforma as pessoas? É, ele é mágico Ah tá, até parece Eu não acredito nisso não Esse pirulito que eu tenho é mágico Eu não acredito no que eu tô vendo Ele dá super poderes, escolhe o seu logo Ainda não tô louca, louca, louca Fiquei curiosa, vai me dar esse vermelho Mas cadê o dinheiro? Tem que me pagar primeiro Só espero que você não esteja me enganando Já já tu vai ser a Mulher Maravilha Era verdade Fiquei muito gata Esse pirulito é poderoso Ele fez mágica Eu tô forte Forte pra caraca Tenho super poderes E ainda por cima Fiquei muito gata Eu sou a Super Duda Agora eu virei a Mulher Maravilha Eu tô muito forte Ih gente, a Duda tá ficando doida Olha essa roupa aqui Esse pirulito é mágico mesmo Ah lá, falando que é a Mulher Maravilha Nossa, eu me sinto uma heroína Vê se pode Eu sou a Barbie Girl Não, eu sou a Barbie Girl Você não é a Barbie Girl Oi Duda Tá fazendo o que? Tá brincando, né? Oi Pedro Ó, já tô de saída, tá? E você já sabe A Rafaela tá vindo te olhar Quando ela chegar Abre a porta, tá? E se comporta Tá bom Pedro Eu fico aqui esperando a Rafaela chata Eu vou me comportar Assim que ela chamar Eu abro a porta Eu sei que você já sabe É muito espertinha, tá? Então faz o que eu tô falando Se comporta Tô indo lá Tá bom Ah, deve ser a Rafaela Já vai Eu falei que já vai Rafaela Nossa, ela não sabe esperar mesmo Rafaela, você não sabe Esper... Rafaela? Oi Duda Oi É, pode entrar Caramba A Rafaela tá muito estranha Eu nunca vi ela desse jeito Tô até com medo Mas se parar pra pensar Eu acho que é o jeito dela mesmo Ela é feia Mas que droga Eu não acredito que ainda não começou Barbie no Castelo das Fadas Ai Descubra se a pessoa que está na sua casa ou ao seu lado é uma zumbi Eu quero só ver A primeira característica de um zumbi é o cabelo bagunçado Cabelo bagunçado Ai meu Deus A Rafaela tá com o cabelo bagunçado Será que... Ai E a segunda característica de uma pessoa que virou zumbi são os olhos fundos Olhos fundos? Nossa A Rafaela tá com o olho fundo hoje Por isso que eu estranhei A terceira característica, sem dúvida, é a pele fria Pele fria? Ah, mas isso eu vou saber se eu for lá Já sei Oi Rafaela Sua pele tá tão linda É, minha pele tá... Minha pele tá linda hoje mesmo É que eu vou fazer um creme e ela tá assim De longe eu tô vendo Ela tá reluzindo Você passou algum creme, né? Tá bonita hoje Tá muito linda, Rafa Nossa, eu tô com muito medo Tá tudo batendo Qual será que é o último passo? E a última característica é ter sangue no braço ou nas pernas Sangue no braço ou na perna? Caramba, aqui tá cheio de mosquito Olha um grandão Ai meu Deus do céu A Rafaela é uma zumbi Ela tá com o sangue até no braço Ai, tá arreprendido Mas eu já sei Eu vou lá desmascarar ela Rafaela Não adianta esconder mais de mim Eu já sei toda a verdade sobre você É o quê, Duda? O que você tá falando aí? Você é uma zumbi, né? Eu tô sabendo de tudo Eu virei uma zumbi Menina, de onde você tá tirando essas ideias? O que eu tô falando? Olha só o seu cabelo Tá tudo bagunçado E cabelo bagunçado é zumbi quem tem Ai, garota Meu cabelo tá bagunçado assim Porque eu tive que acordar cedo E não deu tempo de arrumar Ah, mas você não vai arranjar desculpa não Olha o seu olho como é que tá fundo Eu vi na televisão E fala que o olho fundo é zumbi também Meu olho? Ah, essa maquiagem aqui Que ontem eu fui pra uma festa E eu também não tirei a maquiagem Aí ficou toda borrada Ah, mas você acha que vai me enganar? E aquela hora que eu vim aqui falando da sua pele Era tudo mentira Eu só queria saber se tava gelado igual de um zumbi E olha só E estava gelada Duda, eu vim andando pra sua casa Tá um frio na fera Você tá até de casaco Mas não, para de me enganar Eu sei toda a verdade E esse sangue no seu braço? Sangue no braço? Ah, é um mosquito que eu acabei de matar E ficou assim, marcado Mosquito? Ai, Maria Eduarda Você tá ficando doida Para com isso Para de ficar vendo essas coisas na televisão, hein? Nossa, será que eu tô ficando doida? Mas eu vi na televisão Eu tava falando que a Rafaela era uma zumbi Ei, Duda Que foi, Rafaela? Eu já entendi que... Ai, Rafaela, para! Ai, todas as minhas amigas da escola Tão pintando cabelo de rosa É só o meu que tá assim feio Eu queria deixar ele rosa Igual eu vi no filme da Barbie Um que tem Ela também pintou cabelo de rosa Será que eu ia ficar bonita? Eu não sei Só vou saber descobrindo Pintar meu cabelinho Hoje eu vou Hoje eu vou Quero ele todo rosa Bonito Bem bonito Bem estilosa Hoje irei ficar pintado Eu vou Maria Eduarda Mas o que é isso? Meu novo visual Irmão gostou Estou bonita, eu sei Pode falar Doendoidou Maria Eduarda Mas que cabelo rosa é esse, menina? Tá ficando doida? Que endoidei o quê, Pedro? Meu cabelo ficou lindo E eu mesma que pintei Todas as meninas da minha escola pintaram Agora eu posso falar Que eu vou Vou ver o filme da Barbie Com o cabelo rosa Ai, irmão Não vou mentir não Tá muito estranho com esse cabelo Ai, Pedro Eu tô nem aí Que você achou estranho e fé Eu não ligo mesmo pra sua opinião Eu gostei É isso que importa Tá bom Não tá mais aqui quem falou Fica aí então Ô Barbie do cabelo rosa Pessoal de casa Vocês acham que eu combino Com o cabelo rosa Ou com o cabelo que eu tinha antes? Comenta aí embaixo Esquibirirão pra pra encher Esquibirirão no mimi Duda, chega Para de cantar E para de jogar esse jogo Você tá viciada Pedro, deixa de ser chato Eu tô jogando um novo jogo De Esquibirão de toalete E tem até o cabeça de TV Duda, não me importa Eu não quero saber Se tem cabeça de televisão Cabeça de espelho Cabeça de não sei o quê De vaso Para de jogar esse jogo Você tá ficando doida já Eu não vou parar não, Pedro E olha só Eu vou continuar cantando Esquibirirão pra pra encher Esquibirirão pra mim Olha, Duda Mas você vai ver Almeida se fala Esquibirir, esquibirir Esquibirir Caramba Eu tô muito preocupado com a Duda Ela tá viciada nesse jogo De Esquibir de toalete Ela não para de cantar Não, mas isso não vai ficar assim Eu vou dar um jeito De tirar isso dela Ah, quer saber Esse jogo já até me deu fome Eu vou deixar ele aqui Vou procurar alguma coisa Pra eu comer Daqui a pouco eu volto Fica aqui Ah, então quer dizer Que finalmente a Duda Deixou aquele telefone dela Dando sopa ali Já era Pronto, agora é só apagar esse jogo Ela nunca mais vai ter acesso a ele Como é que faz aqui? Pera Apagar aplicativo É aqui Mas por que não tá indo? Almeida set Para Ai caramba Eu não tô acreditando nisso O cabeça de TV Tá aqui na minha casa Pedro, socorro O dia das crianças Já chegou Vou comprar um presentão Pra minha irmã Quero só ver se o Pedro lembrou Se não lembrar eu bato nele também Não deu não Mas tá bom Tava tudo carão Comprei uma boneca linda Que vale a intenção Ei irmão Vacilão Tu não esqueceu não Sabe que hoje é meu dia Fica calma toda Comprei essa boneca linda Todinha pra tu Que boneca feia Olha só pra cara dela Nem tem cabelo Ela é careca Boneca velha Pedro, que boneca feia Essa que você me deu E olha só Ela já até quebrou Quando você procura isso aqui Dez centavos Eu odiei Ah é, Duda? Então já que você não gostou Eu sei de uma pessoa Que vai amar essa boneca aí Que eu dei Sabe quem? A Julinha Irmã da Rafaela Eu vou dar pra ela Vou ligar agora pra ela pegar Ah não Pra Julinha Vai dar pra... Não, não Pedro Eu tô vendo aqui Eu consertei ela É fácil de consertar Acho que é de montar Eu amei ela É minha boneca favorita Vai dar pra ninguém não Ah tá Então gostou, né? Sabia que você ia amar, irmã Amei Ô Duda Eu não tô acreditando Ai Pedro O que que foi? O seu cachorro Comeu minha blusa novinha Olha aqui o que que ele fez Esse cachorro pulguento Ah Pedro É que o Floquinho Ele é recém-nascido Ele é filhote Então pra poder amolar O dente dele E desestressar Eu li que ele morde Mesmo as coisas de casa Isso é normal Mas é só uma blusa Pra que esse show? É sério, eu tô falando Esse cachorro não tô aguentando Comeu minha blusa Ele tava brincando Até meu chinelo Ele comeu ontem Puxa, tadinho Não briga com ele Brigo sim Ele levado Não liga, Floquinho Ele é muito chato Vamos embora Deixa ele de lado Olha, Duda Eu só vou avisar uma vez Eu vou me vingar Depois você não fala Que eu não avisei Nossa, Pedro Como você é insuportável É só por causa de uma camiseta Ai, ai Vamos, Floquinho Deixa ele chato Então tá bom Pode esperar Ah, então quer dizer Que a Duda pegou no sono É a hora perfeita Pra eu mandar aquele cachorro embora Floquinho Vem cá, vem Vem cá, vamos passar Vamos A Duda tá lá no parquete esperando Vem, pode vir Vai embora seu cachorro O vento nunca mais ele volta Duda nunca mais vai ver esse cachorro Me livrei Ó, Maria Eduarda Chegamos na praia Não quero que você saia de perto de mim E nem fique brincando pra ali, tá bom? Ai, Rafaela Tá bom Mas será que eu posso pelo menos ir brincar na água? Não, na água também não pode não Vai ficar aqui do meu lado Ah, mas que chatice Eu quero brincar Me deixa garota Dá que não é pra sair Não fique bem na minha visão Ou então aqui tu não vai voltar Olha um tubarão bem ali, Rafaela Não tinha nenhum tubarão Enganei ele então Eu caí nessa Ai, não Tá muito bom Tá muito bom Não tinha nenhum tubarão Eu me enganei ele então Eu caí nessa Ai, não Tá muito bom Tá muito bom Maria Eduarda, você fugiu Você saiu de perto de mim Tá maluca? Ai, Rafaela Você é muito chata Eu tive que fugir mesmo Você não deixou eu vir brincar? Mas eu falei pra você ficar perto de mim Vamos pra casa agora Eu não quero ir pra casa Anda, bora, bora Tá Bora, amor Termina de encher logo o balão Que Duda já já chega Vamos, vamos Calma, Pedro Tô enchendo Eu acho que ela vai adorar essa festa Ai, finalmente cheguei em casa Eu odeio pra escola no dia do meu aniversário Que todo mundo quer fazer surpresa Mas eu odeio surpresa Ainda mais de aniversário Rafaela, eu acho que ela chegou Pega o bolo Tá aqui, Pedro Toma Agora eu vou tomar um parabéns pra você Dessa data querida Gente, o que que é isso? Mas que palhaçada é essa aqui? Essa festa toda rosa é pra mim Eu não gostei, pode tirar tudo aqui Que isso Duda a gente fez com carinho Vandinha não gosta de festa Agora eu sou assim Olha o bolo decorado Fala que você gostou Esse bolo é da Barbie Não gostei, tá um horror A gente fez com carinho E você odiou Vocês fizeram festa Mas ninguém mandou Come um pedacinho Prova o seu bolo Eu não quero bolo Vou logo é pro meu quartô Duda volta aqui Por que tu não gostou? Por que tu não gostou? Por que que não gostou? Poxa, Maria Eduarda Por que você não gostou da festa? Ah, Pedro Por que será que eu não gostei? Será que é porque o tênis é da Barbie E eu não gosto da Barbie? Eu odeio a cor rosa Eu já falei que eu sou bandinha E vocês não querem me ouvir Poxa, a gente fez tudo com tanto carinho Eu não tô nem aí O que vocês fizeram com carinho Primeiramente Eu não pedi nem festa Eu odeio a data do meu aniversário Porque todo mundo quer me fazer O centro das atenções Eu não gosto Tá bom, Duda A gente já sabe que você não gostou da festa Que não sei o que Mas vem pelo menos comer o bolo Que a gente fez Foi caro, não foi, rapaz? Foi muito caro Eu não vou comer bolo Eu não vou participar da festa Eu não vou participar de nada Me deixa no meu quarto, sai Tá, deixa ela